Bom dia, meus amores! Bom dia com alegria! Vamos lá cantar nossa musiquinha do calendário. Faz tempo que a gente não canta ela, não é isso? Vamos lá? Sete dias a semana tem, quando uma acaba, outra logo vem. Sete dias a semana tem, quando uma acaba, outra logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom! Bom, bom! Muito bem! Olha só, ontem foi quinta-feira, dia 3 do mês de setembro. Olha só, nós estamos no mês de setembro e hoje, sexta-feira, é 4. Dia 4 do mês de setembro. Vamos lá para a nossa aulinha de linguagem hoje? Olha só, meus amores, vamos a mais um textinho da nossa aulinha de linguagem. Vamos lá? Vou ler aqui devagar, tá bom? Apontando. Vaca amarela, babô na panela. Quem falar primeiro, come toda a baba dela. Vaca amarela, eca. Muito bem, agora vou falar rapidinho. Vaca amarela, babô na panela, quem falar primeiro, come toda a baba dela. Eca. Tá vendo aqui? Esse nome aqui que está destacado em vermelho. Vocês sabem que nominho é esse? Vocês conseguem ler ali? Começa com que letra? Qual é a letra inicial? V. Isso mesmo, a letrinha V, que é a nossa letrinha da semana. Nós estamos estudando a família da letra V. Aqui, ó, V-A-V-A-C-A-C-A. Que nome é esse? Vaca. Qual é a primeira letra do nome Vaca? A letra inicial? Isso mesmo, a letrinha V. Tá certo? Vocês irão escrever aí na tarefinha de vocês. A letra inicial é a letra V, da palavra Vaca. E quais são as vogais da palavra Vaca? A vogal A. E ela se repete, não é isso? São duas, não é isso? Duas vogais, A e A. Ok? Tem consoantes na palavra Vaca? Olha só, o V é uma consoante. V. E a letrinha C também é uma consoante. Você vai lá e coloca no quadrinho que está pedindo as consoantes, tá bom? E quantas letras tem a palavra Vaca? Uma, duas, três, quatro. Quatro letras. Olha só, tem um quadrinho lá para você colocar o número. Quatro. Tá certo? A tia vai deixar com vocês um vídeo sobre a letrinha e a família da letra V. Tá certo? Um ótimo final de semana. Muitos beijos. E até segunda-feira, tá certo? Supra o vibrado. Vibramos dentro da boca e soltamos essa vibração levemente. V. V. A letra V gosta de se juntar e brincar com as vocais. Assim, um V com A fica V. Mais A, fica Vá. Vá. Um V com E fica V. V, V, E, Vê, Vê, Vê. Um V com I, V, I, Vê, Vê, Vê. Um V com O, V, O, Vô, Vô. Um V com U, V, U, Vô. Vá, Vê, V, Vê, Vô, Vô. Vá, Vê, 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 Vô, Vô. A letra V com as vocais formam várias palavras. Por exemplo, Vai, quando alguém pergunta Aonde você vai? Vai. Ovo, quando se diz Ovo de galinha. Ovo. Eva, a história de Adão e Eva. Eva. Ouvir, eu ouvi você me chamar. Ouvir. Vovô, a casa do vovô. Vovô. Uva. Minha fruta preferida é uva. Uva. Vivo. Eu vivo muito feliz. Vivo. Aveia. Eu gosto de farinha de aveia. Aveia. Muitas palavras começam com a letra V. Por exemplo, V de vaca. Vaca. V de violão. Violão. V de vassoura. Vassoura. V de vela. Vela. Vitória. Vitória. V de vulcão. V de vulcão. Vegetais. Vegetais. Viagem. Viagem. Vestido. Vestido. Vogais. Aê ou o vogais. Agora você já conhece a letra V. Vê. Veja mais...